O Homem Integral, capítulo 8, O Homem Perante a Consciência, parte B Recursos para a Liberação dos Sofrimentos A coragem é fator decisivo para o bem do indivíduo na sua historiografia psicológica. Para Aurila, basta um interesse consciente e duradouro em favor da aquisição da felicidade que se deve tornar a meta essencial da sua existência. Inexistente esta necessidade, tampouco há sofrimento, porque a ausência das aspirações nobres resulta da morte dos ideais, provocada pela indiferença da vida em uma psicopatologia grave. O sofrimento em si mesmo é fonte motivadora para as lutas de crescimento emocional e amadurecimento da personalidade, que passa a compreender a existência de maneira menos sonhadora e mais condizente com a sua realidade. Os jogos e ilusões da idade infantil superados dão ensejo a uma integração consciente do indivíduo no grupo social no qual se encontra, fomentando o esforço pelo bem dos demais, por saber-se membro valioso e entender, por experiência pessoal, os gravames que a dor proporciona. Inobstante esta experiência lúcida, sabe que o esforço a evitar para liberar-se dos sofrimentos é, por sua vez, conquista da inteligência e do sentimento postos a serviço de sua realização pessoal e comunitária. Na maior parte dos métodos, a vontade do paciente prevalece como fator de alta importância. Excetuando-se os referidos sofrimentos por sofrimentos, e mesmo em grande parte destes, a reflexão, bem direcionada, gera uma psicosfera de paz renovadora, que o envolve e alimenta, levando à liberação deles. Relacionemos algumas fases da terapia liberativa. A. Considerar todos os indivíduos como dignos de ser amados e tomar por modelo alguém que o ama e se lhe dedica, por isso mesmo, credor de receber todo o afeto. Este sentimento, sem apego nem interesse gerador de emoções perturbadoras, desarma o indivíduo de suspeitas de ansiedades e medos, ao mesmo tempo dirimindo as incompreensões de outrem e desarticulando quaisquer planos infelizes. Uma visão favorável sobre alguém dilui as nuvens densas que lhe obscurecem a personalidade, facultando um relacionamento positivo. A não reação à agressividade do outro desmantela-lhe a couraça de prepotência na qual se oculta. Se a resposta é otimista e sem azedume, conquista-o para um intercâmbio útil, ampliando-lhe o círculo de expressões afetivas. Logo, este sentimento contribui para anular os efeitos do sofrimento moral e dissipar algumas, se não todas, as suas causas perturbadoras. O ato de ver bem as demais pessoas torna-se um hábito terapêutico preventivo em relação às agressões do meio ambiente, dos companheiros, constituindo um encorajamento para a luta libertadora. O cultivo, a expansão de ideias e conceitos edificantes, apagam o incêndio ateado pelo pessimismo da maledicência, da inveja, da calúnia, tornando respirável a atmosfera social do grupo, onde o homem se localiza. Não há solo, por mais sáfaro que tratado, não permita o visejar de plantas. Em todo sentimento, existem terras férteis para a bondade, mesmo quando cobertas por caliça e pedregulhos. Um trabalho, breve que seja, afastando o impedimento e logo esplendem os recursos próprios para a sementeira da esperança. Os indivíduos que se notabilizam pela maldade na vida privada e no seu círculo social revelam-se bondosos e gentis, tornando-se amados pela família e pelo grupo, mesmo conhecendo-lhe as atrocidades em que eram exímios. A maldade sistemática, a impiedade, o temperamento hostil revelam as personalidades psicopatas que, antes necessitam de ajuda em vez de reproche. A bondade neles latente aguarda o momento de manifestar-se e predominar, mudando-lhes o comportamento. Com tal atitude, há de identificar a bondade, torna-se possível a superação do sofrimento, como quer que se apresente, especialmente o que tem procedência moral. C. Aplicar a compaixão quando agredito Uma reação de pesar, ante o ato infeliz, produz um efeito positivo no agressor. Proporciona o equilíbrio à vítima, que não desce a faixa vibratória violenta em que o outro se demora. Impede a sintonia com a cólera e seus sequazes, impossibilitando a instalação de enfermidades nervosas e distúrbios gastrointestinais e outros, em face da não absorção de energias deletérias. A compaixão dinâmica, aquela que vai além da piedade, buscando ajudar o infrator, expressa bondade e se enriquece de paixão participativa, que levanta o caído, embora seja ele o perturbador. Essa conduta impede que se instale o sofrimento na criatura. D. O amor deve ser uma constante na existência do homem. Há em tudo e em todos os seres a presença do amor. Em um lugar, revela-se como ordem, no outro, beleza, e, sucessivamente, harmonia, renovação, progresso, vida, convocando a reflexão. O amor é o antídoto mais eficaz contra quaisquer males. Age nas causas e altera as manifestações, mudando a estrutura dos conteúdos negativos quando estes se exteriorizam. Revela-se no instinto e predomina durante o período da razão, responsabilizando-se pela planificação da criatura. O amor instaura a paz e irradia a confiança. Promove a não violência e estabelece a fraternidade que une e solidariza os homens uns com os outros, anulando as distâncias e as suspeitas. É o mais poderoso vínculo com a causa geradora da vida. É o motor que conduz a ação bondosa, desdobrando o sentimento de generosidade, ao mesmo tempo estimulando a paciência. Graças à sua ação, a pessoa doa, realizando o gesto de generosa oferta de coisas, até o momento em que é levada a autodoação ao sacrifício com naturalidade. O amor é o rio onde se afogam os sofrimentos, pela impossibilidade de sobrenadarem nas fortes correntezas dos seus impulsos benéficos. Sem ele, a vida perderia o sentido e a significação. Puro expressa ao lado da sabedoria a mais relevante conquista humana. Meditação e ação O autodescobrimento é o clímax de experiências do conhecimento e da emoção, através de uma equilibrada vivência. Para consegui-lo, faz-se indispensável o empenho com que o homem se aplique na tarefa que o possibilita. É certo que o tentame se reveste inicialmente de várias dificuldades aparentes, todas passíveis de superadas. A realização de qualquer atividade nova se apresenta complexa pelo inusitado da sua própria constituição. Não há, todavia, nada com que o indivíduo não se acostume. Demais, tudo aquilo que se torna habitual reveste-se de facilidade. Assim, a busca de si mesmo para a liberação de conflitos, amadurecimento psicológico, afirmação da personalidade, resulta de uma consciente disposição para meditar, evitando o emprego de largos períodos que se transformam em ato constrangedor e aborrecido. A meditação deve ser inicialmente breve e gratificante, da qual se retorne com a agradável sensação de que o tempo foi insuficiente, o que predispõe o candidato à dilatação deste. Através de uma concentração analítica, o neófito examina as suas carências e problemas, os seus defeitos e as soluções que poderá dispor para aplicar-se. Não se trata de uma gincana mental, mas de uma sincera observação de si mesmo, dos recursos ao alcance de todos os temores, condicionamentos, emoções perturbadoras que lhe são habituais. Estudando um problema de cada vez, surge a clara solução como proposta liberativa, que deve ser aplicada sem pressa, com naturalidade. A sua repetição sistemática, sem solução de continuidade, uma ou duas vezes ao dia, cria uma harmonia interior, capaz de resistir às investidas externas, sem perturbar-se, por mais fortes que se apresentem. Após a meditação analítica, descobrindo as áreas frágeis da personalidade e os pontos nevrálgicos da conduta, o exercício de absorção de forças mentais e morais torna-se-lhe o antídoto eficiente que predispõe ao bem-estar, encorajando-o ante as inevitáveis lutas e vicissitudes do viver cotidiano. As empresas do dia a dia fazem-se fenômenos existenciais que não assustam, porque o indivíduo conhece as suas possibilidades de enfrentamento e realização, aceitando umas e de outras declinando, sem aturdimentos emocionais, nem apegos perturbadores. Sucessivamente, passa do estado de análise para o de tranquilidade, deixando a reflexão e experimentando a harmonia, sem discussão intelectiva, como quem se embriaga da beleza de uma paisagem, de uma agradável recordação, da audição de uma página musical, de um elevo nos quais apenas frui, sem questionamento, sem raciocinar. Fruir é banhar-se por fora e penetrar-se por dentro, simplesmente desfrutando. Passado um regular período de alguns anos, por exemplo, A avaliação patenteará os resultados. Quais as conquistas obtidas? De que se libertou? Quantas aquisições de instrumentação para o equilíbrio? Estas questões se revestem de magna significação por atestarem o progresso emocional logrado, dispondo a mais amplos experimentos. A meditação, portanto, não deve ser um dever imposto, porém, um prazer conquistado. Sem a claridade interior para enfrentar os desafios pessoais, o indivíduo transfere-o de uma para outra circunstância, somando frustrações que se convertem em traumas inconscientes a perturbarem a inteireza da personalidade. A meditação, no caso em pauta, abre lugar à ação, sendo ela mesma uma ação da vontade a caminho da movimentação de recursos úteis para quem a utiliza e, por extensão, para as demais pessoas. O homem se autodescobre, faz-se indulgente e as suas se tornam ações de benevolência, beneficência, amor. O seu espaço íntimo se expande e alcança o próximo que alberga na área do seu interesse, modificando para melhor a convivência e a estrutura psicológica do seu grupo social. A ação consolida as disposições comportamentais do indivíduo, ora impregnado pelo idealismo de crescimento emocional, sem perturbações e social, sem conflitos de relacionamento. Em razão da sua identidade transparente, passa a compreender os dilemas e dificuldades dos outros, cooperando a benefício geral, e fazendo-se mola propulsionadora do progresso comum. A ação é o coroamento das disposições íntimas, a materialização do pensamento nas expressões da forma. Aquela que resulta da meditação é prova e tem como objetivos imediatos a transformação do ambiente e do homem, ensejando-lhes recursos que facultam a evolução e a paz. Assim, o ato de meditar deve ser sucedido pela experiência do viver-agir, porquanto será útil e mais excelente terapia teórica ao paciente que se recusa ou não se resolve aplicá-la na sua enfermidade. Tal procedimento, a ação bem-vivenciada faz que o homem se sinta satisfeito consigo mesmo, o que lhe faculta a espontânea alegria de viver, conhecendo-se e amadurecendo psicologicamente para a existência. Caracterizam a conduta de um homem que medita e age uma mente bondosa e um coração afável. Vencendo as suas más inclinações, adquire sabedoria para a bondade, evitando as paixões consumidoras. Assim, faz-se pacífico e produtivo, não se aborrecendo nem brigando, antes harmonizando tudo e todos ao seu redor. Essa transformação processa-se lentamente e ele se dá conta só após vencidas as etapas da incerteza e do treinamento. A ação gentil coroa-lhe o esforço, nunca lhe permitindo a presença da amargura, do ódio, do ressentimento e dos seus sequazes. Uma das diferenças entre quem medita e aquele que não faz é a atitude mental mediante a qual cada um enfrenta os problemas. O primeiro age com paciência ante a dificuldade e o segundo reage com desesperação. Assim, o importante e essencial é dominar a mente, adquirindo o hábito de ser bom. e aí o o o o Vamos lá.